Fala galera do youtube! Beleza, eu sou o Ray Games da Arata, mais um vídeo pra você de Assassin's Creed 4 Black Flag estamos de volta, estamos de volta com nosso amigo Eder, estamos de volta e eu tô aqui no lugarzinho eu tô num Forte, porque eu tô num Forte, deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu tô estamos nesse Forte aqui porque a gente tem dois lugares pra ir nesse vídeo tá galera, tem dois lugares pra ir a gente tá quase terminando o jogo, vocês podem olhar todo o mapa aqui, tá tudo completo no vídeo passado a gente conseguiu a armadura dos Templários, conseguimos a armadura dos Maia, então falta pouca coisa pra terminar o jogo o que que é isso aqui mano? Ilha Negra, eu já fui nessa ilha aqui, acho que não fui ainda né então são três coisas, então são três do cara, droga, vai levar mais do que eu pensava galera enfim, a gente vai primeiro pra essa ilha aqui, tá, Ilha do Sacrifício, a gente tem que vir nessa ilhazinha aqui que tá faltando Arroios e aparentemente a gente tem que vir nessa ilha aqui também né nessa ilha aqui, Ilha Negra, ou eu já não fui nessa Ilha Negra, eu não lembro velho enfim, depois disso galera, o que tá faltando a gente fazer ainda é os navios lendários, olha aqui ó, temos os navios lendários são quatro, um em cada canto tá, e esses aqui galera, eu vou fazer um vídeo pra cada um tá vai ser um vídeo especial aí, porque são umas batalhas muito da hora muito da hora mesmo, merece um vídeo só pra essas batalhas aí tá, então vamos lá, vamos começar o vídeo fazendo o seguinte eu acho que eu vou começar vindo aqui ó, vou começar vindo ali o sacrifício é aquelas ilhas pra explorar galera, pra gente explorar, pegar uns itens diferenciados aí tá, é bem de boas, vamos lá nessa ilhazinha aí lado errado, eu troquei a armadura do Eddard, tá, eu botei a armadura templária porque ela tem uma defesa maior, eu acho que vai ajudar mais e vamos ver naquela Ilha Negra também, se a gente tem o que fazer lá né e vamos lá galera, vamos lá, tamo terminando o jogo galera, tamo quase lá ok galera, tamo quase chegando aí, ah, beleza, beleza, bem na hora ilha do sacrifício, vamos lá, vamos ver qual é que é dessa ilha aí o que a gente vai encontrar aqui será velho, não faça ideia galera, não faça a menor ideia tá, encontra o que? encontra o que de Drake? tesouros de Drake? quem é Drake? faço ideia mano, mas tem uns caras aí, tem uns da galerinha aí galerinha do mal tá, vamos, e rapaz, até aqui já na chegada tá bom então tá bom então, é isso que vocês queriam vou deixar isso aqui mesmo, vai o Eddard, você podia ter passado por baixo né cara tá, eu tenho que fazer o que? Eu tenho que chegar no lugar Pra marcar o Fazer o ponto lá, galera O ponto lá, como é que ela deu? Eu esqueci o nome do negócio, velho Caraca, mas há tanto tempo que eu não jogo isso aqui, galera O panorama O panorama Eu tava esquecendo o nome do bagulho Vamos lá, Helder Vamos fazer um parkourzinho aí Vamos lá tentar encontrar o panorama E aí eu vou Aí depois eu volto E eu volto e vou atrás dos bagulhos que eu tenho que ir atrás Ah, tem um negócio aqui Meu Deus O que é esse pt de peixe aqui, velho? O que é isso aqui, mano? Que bizarro Olha que lugarzinho esquisito É, vamos sincronizando Sincronizando-se Sincronizando-se Vamos encontrar os tesouros Vamos lá Onde é que será que estão os tesouros? Os caras ali embaixo, né? Tá, tem um tesouro ali Tem um tesouro lá atrás Parece que eu não peguei Tá, vamos pegar esse aqui primeiro Depois eu volto aqui, né? Dá pra vir por aqui? Não sei Vamos tentar dar pra ver, né? Nossa, olha isso aqui, velho Caraca! Olha que lugarzinho tenebroso, galera Caramba, mano Tem um lugar desse jeito aqui, velho Nossa Caraca, dá a boca do maluco Pronto! Morreu! Tá, vestimento do Capitão Drake é Tá bom Onde é que tá o baú que era pra tá aqui? Na parte de cima, será? Se tiver na parte de baixo, velho Fica com muita raiva, na moral Ah, não acredito nisso, né? É sério isso? É sério? Você tá falando sério? Porra, eu tenho que descer tudo dessa merda Cacete, mano Cadê a porra do baú? Cadê esse caralho agora? Ué, mas não tem nada ali, velho Como é que faz isso, mano? Eu, hein? Tô entendendo nada dessa porcaria Não, peraí Mas onde é que tava essa bosta, mano? Tava lá em cima, mas aonde? Lá em cima? Não tinha nada lá, carai Ah, mano Eu gosto de me tirar pra bobo, na moral mesmo Vou ter que matar mais um coitado ali, ó Ah Caiu Droga Não era pra ter sido desse jeito, né? Não era pra ter sido desse jeito, mas o cara morreu, né? Então tá bom Ué, como é que chega ali, mano? Não faz o menor sentido isso aqui, né? Ó, o baú tá ali embaixo Como é que chega? E por aqui? Nossa, velho Olha, mano Caraca Que desgraça aqui, velho Tinha que fazer todo esse rolê por causa de um baú Tá bom Tá bom, jogo Tá bom Não, não é Não, não Tu é muito filho da puta Não, sabe essa porra Vai tomar no teu cu Não, vai tomar no teu cu Tu era pra subir direitinho aqui, seu carai Aqui, ó Ah, que filho da puta, velho Sobe ali, seu corno Aqui na árvore, seu puto Ah, vai se lascar, velho Não quer fazer nada direito, porra Caraca, o cara não faz o que a gente manda, mano Que coisa que me dá raiva, galera Moral O cara não faz o que eu mando, velho Que bom tá terminando, né, Edward Tá terminando a minha assina contigo, né? Caraca, tu é muito chato, velho Na moral Pensa num bicho burro Tá, vamos pra esse cara virar Daí eu vou sair da água, né? Hum, tá O cara é morto aqui, ninguém viu nada Olha que bicho burro Tá, deixa eu atacar aquele outro ali também Pronto Vamos pegar o balbo que tá aqui, né? Tá, o Hélio ficando em cima do balbo Parabéns, é Tu é muito espertão Espadas do Capitão Drake Tá bom Vai vir o corpo do cara Não tem problema não Não tem problema não, tio Vem cá, vem Vem aqui no matinho Olhava, hein Esse é o bicho burro Fazer a volta aqui Ah, eu vou pegar um baú aqui, ó Ah, o Edward pulou por cima do baú Edward, ô, é É, Edward, meu filho O que que tu fez aí, cara? Tu ficou bugado no chão, velho Caraca, mano O cara bugou no chão, galera Não é possível É, Edward, meu filho Tu buga até no chão, cara Porra Pronto, já matei mais um aqui Por que que tem esse caminho aqui, será? Não sei Não sei Enfim, vamos embora, né? Já peguemos tudo, vamos embora Onde é que tá o barco? Tá ali o barco Vou pegar o barco e vamos embora Vamos pra outra ilha lá Vamos ver se eu vou na Ilha Negra, né? Aí se não tiver nada lá Vamos lá, vamos embora Se não tiver nada naquela outra ilha lá Aí eu vou explorar aquela que eu falei, né? Aquela que tá faltando pra gente terminar o... Terminar de explorar tudo, né, galera? Nossa, que que é isso? Começou a tempestade do nada, velho Que que é isso aqui, mano? Será que eu tô no lugar certo? Caralho Tá, Ilha Negra Olha a tempestade do caramba Cadê o ali, galera? O que aconteceu aqui, mano? Não entendi nada Será que eu vou chegar lá e tá rolando uma tempestade também? Caraca, velho Do nada, galera Começou a ter uma baita tempestade Tá Ilha Negra O que que tem pra fazer na Ilha Negra? Mais tesouro Tesouro de Morgan Hum, interessante Tá bom Caraca, velho Sério mesmo? Já começou bem Começou com o parkour, né? Ah Tá bom Vamos ver Tem uns caras Ali Tá, tem outro caminho? Acho que não, né? Acho que não, né? O vagabundo Tá pensando o que, cara? Tá pensando o que da vida? Ô, Eder Sobe aí de uma vez Caralho Pronto Já matei um cara aqui Pegar uma caixa aqui Peguei no lugar errado, né? Agora vou no lugar certo Agora vou no lugar certo Tá Tem um pântano aqui Nossa, olha Fica crudindo aqui, não? Nossa, o tamanho do lugar, velho Caraca, lugar gigante Ah, encontrar uma chave Sério, aqui? Sério mesmo? Caramba Caramba, na moralzinha Ah Filho da puta Tinha que vir, né? Hum, tá Ah, sério jogo, sério, porra Tá Achei o cara com a chave Então vou roubar o armazém primeiro Então Eu vou roubar o armazém primeiro Então Eu não queria fazer isso agora Eu não queria Mas o jogo não me deixou escolha, né? Tá Bota aquele caboclo pra dormir Matar aquele cara ali Que tá vindo, né? Ah, tem dois caras na entrada do bagulho lá Ah, tá Que legal Ah, o Edge não conseguiu subir aqui Ah, o Edge, meu filho Tu era pra pegar arma, cara Porra, tu é muito burro, velho Caraca É muita burrice, mano Na moral Tá Deixa eu sabotar o sino aqui também Pronto Tá Isso aqui é o armazém Beleza O armazém tá lá embaixo, né? Caraca Caraca, tô no lugar errado Fica no chão Fica no chão Fica no chão que é melhor Fica no chão Nossa Nossa Fiz um massacre, caraca Matei todo mundo Eu vou roubar o armazém, então, né? Pistola do Capitão Morgan? Sério? Caramba Ok Sabia não Sabia não Que eu ia achar isso aqui Sabia não Tá Eu tenho que Eu tenho que fazer esse negócio aqui, né? Ah, tem um baú ali, ó Tá Tá bom Vamos fazer o panorama Vamos ver se a gente encontra aquele baú ali E... E... Ué, são três tesouros, mas cadê o outro? Ah, um dos tesouros era a pistola que tava dentro do armazém, né? Tá bom, Jô Tá bom Entendi, Jô Tu é espertão, Jô Tu é espertão, né? Botou um negócio dentro do armazém do bagulho, Jô Ok, ok Tá certo Vamos subir essa porcaria aqui Vamos subir essa porcaria aqui Cara, o cara não quer subir, velho Que coisa que me dá raiva O bagulhinho ali O cara não sobe, mano Tá, tá faltando um baú, né? Ah, peraí Mas tem mais um baú aqui, né? Tem uns bolhos espalhados por aí, ó Tá, vamos pegar aquele bolho primeiro Como é que desce isso aqui? Aqui, né? Tá Não vou focar em matar os caras, não Porque eu já matei uns quans, né? E... Os caras também não tem importância, não, né, galera? Não vai mudar nada, né? Tá, deu uns dinheiro ali Aí o Edad bugou no chão de novo O cara buga abaixado, velho O cara buga abaixado, galera Não é possível O cara é muita burrice, na moral mesmo O pior é que eu controlo direitinho, galera É burrice do próprio jogo isso aqui, mano O jogo é muito safado É muito sacana, velho Vamos lá, vamos cortar o último sino aqui A nossa guarda, cara, pra tá aqui, velho Vamos guarda aqui Não as guarda no sino, não? Tá, pegar o último baú e já era, né? Ah, as guardas não voltam pro baú Ah, atirei o dado no porcão O porcão não fez nada? Acho que o porcão ia desmaiar ali Não dá pra botar o porcão, velho Caraca, não sabia, não Massacre Massacre todo mundo Bem de boa, né? Bem de boa, né, galera? Vocês viram aí? De boa Ah, vocês pegamos duas ilhazinhas Tranquilo Não tivemos problema Tá, eu tenho que encontrar um barquinho Onde é que eu vou encontrar um barquinho por aqui? Eu tenho que voltar, né, galera? Eu tenho que voltar todo o caminho E aí a gente vai pra última ilha, né? Temos uma última ilha pra esperar Ó, temos um caralho aqui, velho Pera, a gente vai matar esse cara primeiro Pronto, ó Agora todo mundo morreu Todo mundo morreu Vamos lá Vamos voltar, galera Ok, galera Estamos quase chegando aí E... Eu acho que eu vou ter problema Será? Talvez? Ih, rapaz Tem uns barquinhos aqui, ó Tá, passei os barquinhos Tem uns caras me perseguindo aí, galera Porque eu tô com o nível de procurado bem alto Mas, ó Não vou ter problema pra zarpar aqui não Pra zarpar não Pra aportar Aportar Eu tô falando tudo errado, velho Cheguemos na ilha, galera Arroios A última ilha que a gente tem pra explorar, então Chegamos na ilha Arroios Deixa os caras que estão me perseguindo pra lá, né? Deixa pra lá, velho Deixa pra lá Vamos lá Vamos começar a fazer o negócio da viagem rápida ali E a gente vai explorar essa ilha Vamos pegar esse... Contate de assassinato aí Vamos fazer esse contate de assassinato Vamos terminar tudo nesse vídeo Tá, galera? Eu sei que o nosso tempo é meio curto Droga, eu ia pro meu tempo Esqueci de aí o que o Edward tava fazendo O nosso tempo é meio curto Mas vamos lá Vamos tentar concluir essa ilha nesse vídeo E aí no próximo A gente vai atrás dos navios lendários Que eu falei, né? Vai faltar só eles, galera Só eles Vamos lá Cadê o Paulo? Que eu tô vendo aqui Ah, eu sei dos panoramas, tio Eu tô sabendo já Nossa, como é que eu chego ali, velho? Como é que chega ali? Ah, tô fazendo um negocinho lá, ó Tá, vamos pular aqui Tá Legal, bacana Ah, como é que faz aqui, velho? Pra cá Mas não sei se eu tô fazendo isso certo, não, galera Porque, né? Vocês sabem como é que é o Edward, né? Tem lugar que ele não sobe esse bunda mole Eu sou obrigado a chamar ele de bunda mole, velho Porque tem uma coisa que faz muito ridícula, mano Na moral Ele tem que fazer um negócio mega fácil E complica Mas vamos lá Sincronizar Beleza Beleza, Edward, meu filho Agora é só pegar aquele baú ali Fazer uns outros negocinhos, né? Ih, rapaz O meu tempo do vídeo vai estourar, galera Eu tenho que fazer duas missões De assassinato, né? Infelizmente, nesse vídeo ainda Então o meu tempo de vídeo vai explodir aí, galera Infelizmente Vamos passar um pouquinho de meia hora hoje, tá? Vamos passar um pouquinho de meia hora Porque os próximos vídeos vão ser mais curtos também, né? As batalhas contra os navios lendários vão ser bem mais curtas Mas vai ser um vídeo cada batalha Ah, simuliza todos os panoramas Beleza Beleza Quando eu pegar todos os baús também vai concluir um desafio Será? Talvez Porque esses aqui são os últimos baús, né? Eu nem olhei no mapa pra ver tudo que tem pra pegar, velho Deixa eu vir aqui pegar esse negócio aqui O Edward fez do jeito mais difícil, ó Ele fez do jeito mais difícil Ele podia passar do ladinho Não, ele foi por cima Ele tinha que ir por cima, né? Tá, deixa eu enganar o negócio de assassinato primeiro Vamos pegar uma missão aqui E depois a gente vai pegar o resto dos bagulho, né? Será que eu tô mais perto? Não precisa voltar depois, né, galera? Aqui, ó Vamos ver o que a gente tem pra fazer aí O grupo de ladrões e túmulos britâneos tá ativo nesta área Procurem cemitérios pra essa aqui Acabe com as suas termas ativitadas Nesta área? Tá, fica fora de combate Ah, isso não importa mais, né? Eu não uso dinheiro pra mais nada, né? Eu não tenho porquê ficar me preocupando com ganhar dinheiro agora, galera Estamos terminando o jogo Eu já tô cheio da grana Então não tem problema com isso Ai, olha o lugarzinho que os caras estão, velho Vai se catar, vagabundo Vai se catar Tá, bom que tá fazendo a viagem rápida pra cá, ó Eu vou direto já Vou tentar matar o cara logo Que assim vai ser melhor, né? Vou fazer o mais rápido que for possível, galera Quem é o cara que eu tenho que matar? Cadê? Cadê o vagabundo que eu tenho que matar? Não tá aqui, não? Cadê o cara, velho? Ué Tá, o cara deve estar ali embaixo, né? Não deixeis piedras inaltar nem arbustos sem remover O tesoro poderia estar em qualquer parte O cara deve estar ali embaixo, galera Deixa eu matar esse cara aqui Informar! Tem algo? Vou matar o atirador do outro lado Registrar cada centímetro deste lugar Não deixeis piedras inaltar nem arbustos sem remover Cheio, vagabundo de aliado Registrar cada centímetro deste lugar Não deixeis piedras inaltar nem arbustos sem remover O tesoro poderia estar em qualquer parte O tesoro poderia estar em qualquer parte O tesoro poderia estar em qualquer parte Pronto, matei Não era assim que eu queria? Não, era assim que eu queria Mas matei, né? O que eu devia ter feito aqui, galera? Porque se esse vagabundo ia até lá E tem matado ele de boas Tem matado ele daqui da parede Eu podia ter esperado ele vir aqui E tem matado ele aqui Mas não, eu quis dar uma despertão Acabei fazendo merda, né? Acabei fazendo merda Mas beleza, deu certo, tá valendo Eu posso fazer viagem rápida daqui pra ir embora? Vamos tentar voltar lá pra ilha, né? Ah, pô, só de boas De boas Ok, vamos pegar o resto dos itens que tem aqui Temos a taverna Temos uns baús E temos uns fragmentos Beleza, eu peguei todas as músicas já Show de bola As músicas é bem chato, né? As músicas é o bagulho mais chatinho Que tem pra fazer, galera Acho que eu falei num dos vídeos passados também Teve uma coisa que eu não fiz E eu não vou fazer Que é aquele negócio dos jogos nas tavernas, tá galera? Não fiz, não vou fazer Porque é um negócio que é só pra fazer as conquistas e tal Se você quiser fazer as conquistas É meio difícil de conseguir ganhar tudo, tá? É meio difícil de conseguir ganhar todos os jogos aí Tem vários tipos de jogos Tem tabuleiro, tem um monte de negócio É meio chatinho de fazer Então não tava muito afim não, pra falar a verdade Não tava nem um pouco afim Por isso que eu não fiz Vamos pegar o último E aí a gente vai Fazer a última missão de assassination Tá, deixa eu ver se tá pra fazer por aqui Isso, isso Tá, vou subir aqui Boa, Edor Todos os fragmentos a gente pegou Todos os baús a gente pegou Todos os negocinhos Tudo que tinha pra pegar no jogo a gente pegou, né? Ó 200 fragmentos de ânimos Beleza Engraçado, não vou usar todos os baús, né? Tá, vamos na taverna Bora Vamos desbloquear essa taverna aqui Vai faltar só a taverna da cidade principal lá, né? Eu tenho que ir lá naquela cidade também Ó, desbloquear a taverna Vamos lá Vamos espancar uma galera aí Toda vez é isso, né? Toda vez é isso Eu espancar os caras Ô, lagabum, peraí Agora é tu, cara Sete de oito tavernas Legal Tá faltando uma taverna Só aquela da cidade principal que eu falei, né? Tá, tem algum jogo nessa taverna aqui? Tem um jogo de dardos aqui, ó Não, não é dardos É esse negócio aqui Esse negócio aqui é chato, velho É complicado, galera Vocês não tem noção Tem uns que é bem facilzinho Tá, depende do lugar Tem uns lugares que são mais fáceis, né? Mas tem uns que são difícil, velho Vou falar um negócio pra vocês Pra quem joga The Witcher 3 E acha que jogar Gwent é difícil, mano? Vocês não tão ligado, galera Vocês não tão ligado Isso ali é chato, pá Caramba, velho Difícil de ganhar partidos ali Vocês não tem noção, mano Tem uma conquista envolvida nesses lugares Nesses jogos aí Mas deixa quietos aí, né? Vamos fazer essa missão aqui E vamos terminar o vídeo A sociedade templária Espera regular e controlar O comércio de rum nas ilhas ocidentais Usando força e violência O próximo ponto de encontro deles será Em Arroios Encontra-o e mata-o Ok, o cara vai aparecer aqui então Será que o cara vai estar nessa ilha mesmo? Aí vai ser de boas, né? Ah, o cara tá aqui, ó Ah, de boaça De boaça Tá, encontrei o maluco Mas como é que eu faço pra matar essa aqui? Esse monte de gente aqui Como é que eu faço? Deixa eu pensar uma coisa aqui Pera aí Dá pra subir ali em cima? Deixa eu ver Deixa eu subir aqui Se eu consigo fazer um assassinato Ata-a-air nele Talvez dê, né? O problema é que eu vou cair no meio da galera, né? Ah, filho da puta Filho da puta Tá fugindo, não Volta aqui, vagabundo Ih, rapaz Olha a baguncinha, galera Olha a baguncinha Pronto, matei o cara Nossa, olha a baguncinha Caraca, velho Eu não deixei o navio partir, galera Matei todo mundo Tá, quem é que tá faltando? Tá faltando uns caras ali, ó Aí, os vagabundos Pronto, agora todo mundo morreu Matei a galera tudo, mano Caraca Caraca, tem mais um guarda? Aonde? Ah, os caras lá de cima Tá, pera aí Matar o cara lá em cima Eu concluí um monte de coisa Eu nem vi o que que era, né? Cadê o guardinho dali de cima? Ué Tá, eu concluí a missão, né, galera? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui do meu lado, viu? Eu vou explodir essa porcaria aqui, ó Eu vou explodir essa porcaria, né? Pronto, afundou Ué, quem que tá atirando em mim? Nossa, mano Olha a baguncinha Tá, vamos explodir esses caras aqui tudo Depois a gente pode terminar o vídeo, né? Ok, galera Voltando aqui Pra terminar o vídeo, então, tá Eu tô aqui em Kingston Olha só Tá faltando a taverna, tá, galera? Eu não sei o que que eu fiz de errado Eu devo ter Faltando alguma coisa pra fazer Porque eu não achei a taverna em lugar nenhum Tá? Vocês podem ver aqui no mapa Taverna não tá aqui, véi Não, não, não tá, galera Eu não sei o que eu tenho que fazer, tá? Pra ser bem sincero com vocês Eu não sei, véi Eu não sei Eu não sei Eu não tenho que zerar o jogo primeiro Mano Não faço essa ideia, véi Que eu procurei por tudo, galera Olha aqui, ó Não aparece o ícone no mapa Talvez Talvez Também Eu tenho que fazer aqueles negócios De jogatina, né? Que eu falei pra vocês Lá Tem umas jogatinas aí nos lugares Nas tavernas Nos outros lugares De repente De repente eu deveria fazer isso daí Mas eu não tenho certeza sobre isso, galera Tá? Eu não tenho certeza sobre isso Ó, tem uma taverna aqui na sal Ó, de repente tem Ó, tem um jogo ali Pra gente dar uma olhada Tem vários lugares aí Mas eu não sei, galera Sinceramente Não tem ideia como é que libera a taverna daqui Mas enfim Vamos terminando o vídeo por aqui, né? Ficou muito longo E nos próximos episódios A gente vai atrás, então Dos navios de andares Na verdade Eu já tô pronto Já vim aqui nesse vendedor aqui, ó A carreguer as munições do meu navio tudo E no próximo vídeo Vamos caçar esses vagabundos aí, né? Então é isso, galera Tudo no vídeo por aqui Eu espero que tenham gostado Se gostou, deixe o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeus Falows Acabou